Olá pessoal, estamos aqui, aqui é a série Conhecendo o Pentecoste, hoje nós estamos aqui diretamente de uma comunidade chamada Salgado de Chagas, estamos aqui gente, na escola do Martins Calvalcante essa escola gente foi construída há 30 anos atrás, hoje nós estamos em 2018, a escola do Martins Calvalcante foi construída aqui, foi construída na gestão da Intão Prefeita, que já era o 27, isso há 30 anos vamos lá ver, conhecer aqui a instalação dessa escola que fica na 21ª sede do Pentecoste escola do Martins Calvalcante, olha como é que está a situação, essa escola construída é da Itão Margarina, como é que está a situação aqui, o muro, tem mais para perto, por favor a escola está abandonada, vamos lá, estamos aqui brincando na escola, olha como é que está é da Itão Margarina, como é que está hoje, ela inaugurou já no final da gestão dela, no meio de, já no meio de dezembro, ela veio inaugurar essa escola, olha como é que está listo, está listo, está listo. a gente lá, olha como é que está de fome, os coelho águas estão bem aí... Aff... ó... Eu lembro muito bem, há trinta anos atrás teve aqui a banda de música, a presença de muita qualidade aqui, há trinta anos atrás, olha como é que está a situação, agora está a escola totalmente abandonada, aqui não existe mais aluno, os alunos todos foram para a Casa de Pedra, eu acho que isso é a questão de gestão, a educação.